E aí pessoal, beleza? Colustos de volta com vocês aqui para mais um episódio da nossa série de Salt and Sanctuary. E galera, é o seguinte, deixa eu mostrar pra vocês aqui o nosso inventário. Como vocês podem ver aí, a nossa armadura tá uma mistureba só. É praticamente uma peça de cada armadura. Mas essa aqui foi a melhor combinação que eu encontrei para que o personagem não fique tão pesado e consiga rolar de forma normal. A nossa resistência não está tão alta para que a gente possa usar armaduras tão pesadas. Mas com o tempo a gente vai upando e isso aí vai melhorando, beleza? Então vamos seguir pra cá. No episódio passado a gente matou mais um boss, o Ciclope. E depois chegamos em uma área que parecia uma catedral. Até tinha uns cavaleiros bem sinistros lá. Então vamos lá. A gente tem que voltar pelo elevador que a gente liberou. E fica por aqui. Vamos matar camaradas aqui. Ai, que pacete. E eu ainda não encontrei uma forma de upar a nossa estamina. Precisava ver como que faz isso. Aí, beleza. Uit, cara. Contra o inimigo. Faz um tempinho que eu não jogo. Aí. Vou matar ali em cima. Falou. Essa espada aqui, ela é muito boa. O alcance dela é bem longo e o dano é absurdo. Ok. Cadê o elevador? Fica mais pra frente. Ali. Acho que ali vai ser a próxima área que a gente tem que explorar. Vai, elevador. Vem, vem, vem. E parece ser uma área bem complicada. E os cavaleiros. Bem difíceis. Vamos ver se agora a gente se sai bem. Aí. Castelo de tempestades. Ok. Faltava ter um boss aqui já. Parece que não. Ih. Morrendo com duas cacetadas, ó. Aí. Pelo menos estão dropando bastante poção. Opa. Pegamos um set novo do caçador. Deixa eu ver. Ó. Armadura pesada. Não compensa. Vamos dar uma olhada só no chapéuzinho. O chapéuzinho tá em estilo, cara. Agora sim. Mas vamos colocar a armadura do espadachim, ó. Dá pra rolar de boa ainda. Beleza. Vamos com o chapéuzinho de caçador. Deve ser uma referência a Bloodborne, porque o chapéuzinho, pelo menos, parece bastante com o set do caçador de Bloodborne. Pra quem não sabe, esse jogo é totalmente inspirado na série Souls. Ô, louco, véi. Peraí, bicho. Ó. Olha lá, cara. Morre. Beleza. Putz, que bicho forte, cara. Uma magia dele ali foi quase a nossa vida inteira. Tá louco. Como eu tava falando, realmente ele é bem inspirado em Dark Souls. Vamos lá, galera. E aqui? Ah. Achei que não daria pra pular. Parece que tem um NPC aqui. Como que sobe ali? Por aqui não dá pra fazer nada. Bom. Eu acho que deve ter algum mecanismo pra gente subir ali, ó. Vamos ver aqui. Tinha como descer. Mas vamos explorar essa área primeiro. Sempre importante a gente conseguir conversar com os NPCs. Pode ter quest. Ou até mesmo virar um aliado. vamos ver se é por aqui. E o medo de cair, cara. Sobe. Claro, o relâmpago irá fraco. Bom, não entendi nada. Será que tem um boss aqui? Vamos cair. Bom, ia cair ali. Já que subiu. Antes de vir pra cá, eu vou cair aqui, ó. Anel. Voltamos aqui. Ok. Deixa eu ver o que faz esse anel que a gente pegou. Aumenta sal obtido a partir de inimigos mortos. Ok. Muito bom pra farmar. Quando for farmar, vou colocar esse anel pra agilizar o processo. Bom, vamos voltar lá em cima. Eu acho que deve ser algum boss. Isso me preocupa. Tomar uma poção aqui. Vamos lá. Quando tem mensagem no chão, é que coisa boa não vem. Ha! Sabia! Vamos lá. Ele tem o mesmo codinome do ciclope. Não! Cacete, velho! Puta que pariu, galera. Eu falo que o jogo é... É foda, cara. A gente não conseguiu relar no bicho, praticamente. Ai, ai. E o problema... Deixa eu ver. Vamos ter que colocar uma armadura boa contra fogo, cara. Nossa, essa aqui é... Muito boa. 31 de defesa contra fogo, velho. O Sesto Ferreira é muito bom contra fogo. O problema é que a defesa física é péssima. Vou colocar essa. Vou ver aqui a botinha. 28. 18. Vamos colocar, então, essa aqui mesmo. Meu chapéu. Ah, tem que ficar muito pesado. Beleza. Vamos lá. Vamos ver se essa fórmula aqui dá certo. Porque, cara... Não vai ser fácil, não. Sai daqui, bicho! E solta! Bicho! Ah, meu Deus. Vou morrer esses bichos aqui, cara. E aí? Caramba! Beleza. Dropou poção. Já ajuda. O elevador fica aqui, né? Como a gente não está utilizando escudo, tem que ter agilidade para conseguir desviar dos golpes. O problema é saber quais são os golpes daquele bicho, né? Tem que dar uma decorada. Vamos lá. Falou! Acho que eu vou passar reto desse mago aqui em cima, viu? E aí, tio? Vou vir atrás? Sério? Olha o cara! Aí! Bom, tem esse caminho aqui para a gente seguir que dá para descer. Até parece ter um item aqui, ó. Ah, é um mecanismo. Tá, não vou ativar isso agora. vamos lá. Tentar mais uma vez matar esse boss. Ai, ai. Pulou! Aí! E galera, não se esqueçam de estar curtindo também a fanpage do canal lá no Facebook. Sempre que tem vídeo ou live eu estou postando lá, então curte lá para ficar por dentro sempre aí do conteúdo do canal, beleza? E agora, vamos lá ver qual é desse maldito aqui, cara. Tá complicado, hein? Ó, rabada. Olha a rabada dele, cara. Tanto que tira. Viamos. Beleza. Que paciência, não adianta. Vai, bicho. Ah, pegou atrás, cara. Que mentira. Ih, começou a voar. E agora? Desce aí, cara. Desce aí, cara. Não. Puta, que pariu, velho. Nossa, galera. Bom, eu não tenho ideia porque o dano dele está muito alto e a gente não está atirando praticamente nada. Nada, 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 cara. Ai, ai. Difícil, hein? Bom, espera aí. Vou trocar esse set que está muito pesado, cara. Beleza. Bom, galera, vamos tentar fazer o caminho lá para baixo e talvez aquele chefe seja um pouco forte para a gente agora, não sei. Oh, espera aí, velho. Caramba. Quase que a gente morre no comecinho aqui. Vamos descer e ver o que tem naquele mecanismo porque o boss ali por enquanto está muito difícil, cara. Muito difícil. Vamos ver se esses malucos não ajudam a gente. cara, mó chato. Encontramos ele no começo do jogo e nunca fez nada. Bicho inútil, viu? Ah, que isso, cara. Beleza. eu ainda não encontrei uma forma de subir a estamina. No jogo não tem nenhum atributo que suba a estamina. Isso eu achei estranho. E seria bom dar uma upada nisso, nem a vida. Não achei nada que dê para subir a vida. Beleza, vamos por aqui agora. Vender a tocha. Ó, vamos pular ali. Ah, voltamos. Não. Aí. Aí. Já sei aonde a gente voltou. Vamos esperar o elevador vir. Talvez esse elevador vai levar a gente até aquele NPC. Quase que eu morri aqui. Fou bem, viu? Tomar uma poção. Ah, levou nada, cara. Sério? Droga, só liga lá embaixo até aqui. Bom, beleza. Vamos seguir para cá. Subindo aqui tem um boss. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, tem um santuário aqui, ó. Aí. menos mal. Agora dá para a gente só subir aqui e ir direto no boss. É, parece que o caminho mesmo é matar aquele boss, cara. Prata em folha. O que é isso? Não, bestiário não, inventário. magia, equipamento, escudo, arco, etc. Cadê o prato de folha? Aqui. Pode ser usado como material de transmutação. bom, não tenho ideia para que que usa isso. Beleza. Deixa eu ver isso aqui, cara. Está aqui já, para aumentar a velocidade de ataque. Só que, né, parece que não adianta muito não. Bom, vamos lá, galera. Vamos lá matar esse dragão maldito aí, cara. Vai ser difícil. Bora. Não. Ah, cara. Ele deve ser a nossa vida. Ah, velho. Fala sério, cara. Olha aí, velho. Muito apelão, cara. não tem como relar no bicho, velho. Ai, 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 ai. Beleza, bicho. Está me deixando puto, cara. Bicho desgraçado, meu. Como que mata isso aqui, galera? A gente bate e não tira a vida. Aí ele dá uma porrada na gente e mata a gente, cara. Bem desbalanceado, hein. Está louco, cara. Vamos lá. Olha lá. Olha aí, velho. Já morremos. Brincadeira, viu, cara. A gente vai falir, cara, de tanto que o miserioso clérigo vai roubar da gente aqui, meu. Ah, jogo. É pior que Dark Souls, galera. É pior que Dark Souls, meu. Isso aqui é, cara, é foda, velho. E eu estou com um anel que aumenta a resistência a fogo. Bom, eu vou tentar trocar a espada. Vou colocar uma espada curta. Na verdade, vou tentar com esse martelo antes. deixa eu ver se dá para rolar. Ficou pesado, hein. Deixa eu trocar aqui. Foi do ferreiro mesmo. É melhor em defesa de fogo, então. Vou tentar usar esse martelão aqui, ver o que vira, cara, porque a espadona lá não está dando quase nada de dano, meu. Vamos lá. Vem lixo, agora já deu. Foi melhor, foi melhor. Cara, não dá. Olha aí, velho, meu Deus, cara. Como que mata essa porra desse bicho, cara? não aguenta mais esse clérigo, cara. Vai zenar nosso dinheiro, velho. Pô, muita sacanagem isso aí de pagar para curar, cara. Já morremos, pô. Pode ressuscitar. jogo ladrão, no cacete. Vamos lá, galera, vamos lá. Eu vou tentar bater, velho. Vou bater e ver o que vira, porque ficar tentando desviar desse fogo aí, é, não tem como não, cara. ela vem ali com esse foguinho do cacete. Olha aí, meu. Ah, cara. Vamos vivo. Onde já tinha o fogo? Não, 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 não. Olha que bicho desgraçado, cara. Morremos. Não! Bom, peraí, 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 peraí. Tô sacando como que escapa desse fogo, beleza. Vamos, quando ele usar o fogo, vamos pular e começar a atacar no ar, para ver se o personagem fica no ar e consequentemente não cai no chão e não pega fogo, né? Porque, cara, ficar ali não tem como, é muito, muito dano, véi. É muito dano e a área que o fogo atinge é muito alta. Ai, 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 vamos lá. Toma. Aí, pegou fogo ainda. Maldito. Saquei com a sua já. Agora deu ruim. Colei muito cedo. Não, 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 Bom, beleza. Peraí daie. Ó. Agora deu ruim. Não. Ah, cara, morremos. Galera, é isso, velho, é isso. Quando ele usar o fogo, pula e bate. Não tem, não tem outro método, é isso. Beleza, vamos ficar pobres aqui, mas vamos matar esse filho da mãe, cara. Ai, ai, vamos lá. Ixi, maldito, cara. Vou até aumentar. Tem mais alguma coisa? Vou pôr do ferreiro, velho. Ferreirão, ferreirão. Isso aí. Vamos lá. Porque o que, o que ferra é o fogo. A rabada ele dá de vez em quando, só. Então não é tanto problema assim. Vamos lá, pessoal. É agora, hein. Ó, vai vir a fogueira. Agora não deu pra escapar, porque... Veio bem de cima. Para a vida! Não! Nossa, cara. Ai, 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 ai. O mestrioso clérigo resolveu te fuder. Roubou mais 400 de ouro. E quando não tiver mais ouro? Vamos ficar em dívida com esse clérigo aí, velho? Porra, meu. foda, hein. Foda, hein. Foda mais difícil até agora. Disparado, disparado. Vamos lá. Maldito, cara. Espero que você dê bastante sal, velho. o fogo não está dando tanto dano assim, velho. O problema depois fica a rabada. Eu ainda não decorei quando que ele dá a rabada. Errou! 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 Ah, seu lixo! Onde vai vir? Não! Fogueira! Cadê, cadê, cadê? Está quase, galera. Seu lixo! Ah, morre! Aê, cara! Uh! Essa foi oada. belezinha. O que esse bicho liberou pra gente? Porno de cracking. Cadê? Vou pagar acesso. Inventário. Cadê esse item? Ali. Pode ser usado como material de transmutação ou trocados com um líder. Hum, interessante. Será que agora a gente vai conseguir encontrar a NPC? Será? Vamos ver. Isso. Beleza. Pegamos uma chave. Vamos conversar com ela aqui. Por que eu estou apenas sentado aqui? Bom, não sei, cara. Eu sou o melhor ladrão nos oito reinos. Mas o que pode um ladrão fazer contra um dragão? Um punhal contra um... o Imuscale? Não. Então eu apenas estou sentado aqui. Sim, cara. Matamos o dragão. Com esse traje ridículo aí de ferreiro. Isso é que essa armadura não matou, seu boss. Pega essa marca, vai doer, mas é uma ferramenta crucial para um ladrão. Vamos ver. O que essa marca faz, hein? A gente já tem uma marca ali, cara. Qual que foi? Essa aqui. Vista essa marca para ganhar a capacidade de executar saltos de parede. É uma meia aranha, velho. Vamos ver? Como assim? Saltos de parede. Ué! Cadê a parede para a gente pular, cara? Ih, velho. Pera aí, galera. Deixa eu ver aqui. Não tem como equipar ela? Vista essa marca para ganhar a capacidade de executar saltos de parede. Cara, para mim está equipado. Ó, não tem como a gente trocar. Aonde a gente vai usar isso, cara? Bom, beleza. Vamos voltar com o nosso pet normal. até quando a gente pode enrolar de boa. Ai, 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 ai. Vamos ver aqui. Caçadora é muito boa, cara. Vamos ficar com essa mesmo. Ok. Parece que está de boa. Estamos conseguindo enrolar. Vamos ver agora aonde que a gente vai usar essa tal marca aí. Será que é isso aqui, ó? Ah, rapaz. Viramos o Mario agora. Boa. Ai, por que não pula mais, cara? Beleza. É só nesse tipo de parede que dá para fazer isso. ali, tem um item. Os sonhos de charme. Vamos ver o que faz isso. Inventário. Uma armadura. Parece ser um anel. Adiciona dano de fogo a seus ataques. Ó, interessante, cara. Ué, ué. Ah, entendi, velho. Vamos fazer um teste. Ó. A gente usa três ataques com isso aqui. Vamos ver. Sinceramente, cara. De aumentar o ataque e a velocidade não faz nem diferença, quase. Tem como subir mais? Não, né? É igual, tipo, o esqueminha do Mario para pular na parede. Bom, beleza. Ah, tive uma ideia. Será que se bater aqui... Não. Tem tipo uma fumaça. Será que a gente bater ali com dano de fogo? Ah, não. Eu achei que... Droga. Não sai, cara. Bom, beleza. Vamos descer aqui. Eu acho que o nosso objetivo está para cá agora. Vai, elevador. Beleza. Não, 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 não. Caveirinhas são foda, cara. Morre. Ainda bem que uma só está matando. Tá, temos esse caminho para seguir. Vamos descer aqui, galera. Deixa eu ver se tem como... Aí. Tem um item aqui, ó. Mais um milagre, né? A gente não usa milagre, então? Pouco adianta para nós. Vamos continuar aqui. Dá para descer aqui? Não. Opa! O que é isso? Achei que era um aliado, velho. Pula aí. Beleza. Dividir viseira. Bastante item agora, hein? Cadê isso? Onde está isso? Dividir viseira. Cadê essa porcaria, velho? Viseira de um espadachim de split? Os espadachins conhecidos uma vez como a Guarda Azul alcançou suas formas atuais devido a uma série de experimentos de teletransporte desastrosos ordenados por Planet Seeker. Ok, vamos ver então o que faz isso. Cadê? Vai. A gente não pode te transportar agora? Bom, de qualquer forma é um bom item e vamos usar. Nada para cá. Não dá para descer aqui, então vamos ter que vir para cá. a gente pegou uma chave. Vixe, cara, olha o tamanho. Deve ser daqui, né? Abre essa porcaria aí, velho. Nossa Senhora. Uh! Vamos ter que matar o gigantão. Não tem jeito, não. Caraca. Está escuro. maldito. Ele é lento, só que ele deve ter muita vida, cara. Morreu? Morreu! Aê! Foi tranquilão até. Quatro ataques. Pô, não dá para abrir isso aqui, cara. O que eu queria é para abrir com a chave. De onde que é essa chave que a gente pegou? Aê! Mario! Achei muito bacana esse lance das marcas, ó. Tem várias coisas para fazer, tá? E agora, ainda mais agora que está interagindo uma com a outra. olá, amigo. Vamos ver se está ruim aqui. Encontrei um local seguro, agradável aqui. Eu fiz. Não pode vir um monte de clientes, mas eu poderia usar o intervalo. Estou entendendo nada que esse cara está falando. Vamos comprar e ver o que ele vende. Mecha de cabelo. Poema de um soldado. Suas memórias podem ser usadas por um ferreiro para atualizar a arma. ausente um corpo, ele ainda anseia para rasgar a carne dos vivos. Ok. Armadura. Já compramos essa armadura aqui. E é isso. Beleza, tio. Não tem nada de bom para nós. Valeu? E aí. Ah, cara. Se for só item... Vou ficar triste. Não. Aliás, o que a gente pegou ali? Foi arma? Parece que não. Eu acabei não lendo o nome do item, então... Não sei o que a gente pegou ali. Enfim. Vamos continuar aqui. Está com aspecto de chefe de novo, cara. Será? Será, galera? Vamos ver. Onde que isso aqui vai dar, cara? Estalão vermelho de gaiolas. Ai, ai, ai. Esse nosso martelão está muito foda, cara. Toma! Shockstone no saco de sal e mais moreira ali que deve ser item para a gente colocar lá com o ferreiro. Ok. Espera aqui, lixo. Descer a escadinha na boa. E aí, tio. Meu, o jogo está muito mais de boa agora com esse martelão, cara. Incrível. Ops. Não deu para pular ali. Vamos ver o que tem aqui nesse item. Ah, cai aí, poxa. Que foda. Alô. Tem um baú ali, ó. Voltar por aqui agora e pegar. Ah, pegamos mais um set. Sete remendado. Deve ser bom. Ah, caramba. Droga. Tem que voltar ali. Deve ser um bom set, viu? Porque esse nome aí remendado. Ai, ai. Estou gostando bastante do jogo, pessoal. Bastante mesmo, cara. Estava com saudade de jogar um jogo 2D tão bom assim. Os últimos que eu vinha jogando não estavam sendo tão bons. O último bom que eu joguei 3D foi o Trine. Esse aí sim é um jogo excelente. Para quem não jogou, eu recomendo muito, cara. O jogo é muito bom. Dá para seguir aqui e dá para voltar lá naquele lugar. Vamos continuar dando uma explorada para cá. Ih, velho. Olha o espadachinho. Uma coisa que eu não sei nesse jogo se os inimigos dropam as armas. Porque seria legal trovar uma espada dessa aí. Deu para ver que ela tem propriedade de veneno. Ah, cara. Que sacanagem. Espera aí. A gente voltou aonde? Nossa, voltou. Voltamos aqui atrás. Devia ter algum santuário ali próximo já e eu acabei não encontrando. Bom, então galera eu vou ficando por aqui nesse episódio. Conseguimos matar mais um chefe e chefe difícil. Pelo menos esse chefe fez a gente conseguir encontrar esse martelo muito bom aqui. Warhammer. Que martelo bom, cara. Melhor que a nossa espada. Ele dá muito mais dano e praticamente o mesmo peso. Então, muito vantajoso utilizar esse martelão aqui. Beleza? Então, galera, é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu gostei e o seu favorito porque isso ajuda demais na divulgação do canal. E se você gostou e não está no canal, se inscreve aí, beleza? Obrigado a todo mundo que assistiu. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e cia!